E eu quero compartilhar uma palavra que tem o tema Caminhando o Seguro. E eu baseei essa palavra num texto que é um dos meus versículos preferidos da palavra de Deus. Eu não sei quais são os seus versículos, mas todo mundo, na maioria das vezes, todo cristão tem aqueles textos que fazem muito sentido, assim, que é aquele que você coloca no cartão para a família, que você coloca no imã da tua geladeira, que você escreve na tua agenda, aqueles versículos que são muito especiais. E esse é um dos versículos que fazem muito sentido para mim. Desde que eu me converti, eu já era daquelas loba cheia, eu gostava de uma vigília. Quantos aqui participaram daquelas vigílias abençoadas? Aqui, na cidade grande, é um pouco diferente. Eu sou do interior de São Paulo. E a gente ia para umas regiões, assim, tipo, de umas montanhas. A gente subia as montanhas para fazer vigília. Passava a madrugada toda e era tão gostoso. Depois eu vim para o sul e, mesmo com o frio, morava em Guarapuava, nós íamos na beira do Rio Jordão e era um frio, mas o fogo do Espírito Santo sempre vinha. E nós tínhamos experiências muito legais. Mas uma das coisas que eu me lembro nessas idas para esses lugares diferentes à noite é que se não tinha uma lanterninha para andar, ai, 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 você pisava em umas coisas que fazia barulho, fazia crack, você falava, meu Deus, o que eu estou pisando? E fazia toda a diferença quando aqueles irmãos abençoados, preparados para todos os momentos, tiravam uma lanterna e começavam a ajudar a gente a caminhar naquele caminho diferente e davam uma segurança tão grande quando tinha qualquer tipo de luzinha. Então, esse versículo que está lá no Salmo 119, versículo 105, para mim, ele faz, assim, muito sentido porque eu sou daquelas que até para andar em casa eu gosto de acender a luz. Eu não gosto muito, eu não sei a sensação, tem gente que não se importa assim, mas eu gosto de ver onde eu estou pisando. Então, esse versículo diz, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Na nossa vida, faz muita diferença a gente andar com a luz da palavra de Deus e sem a luz da palavra de Deus. Muitas vezes a gente está cheio de dúvida e a gente não sabe para onde ir, onde pisar, mas quando nós vamos para a palavra, ela realmente mostra, nem sempre é o mais fácil para você colocar o seu pé, mas é o lugar mais seguro quando está de acordo com os princípios da palavra de Deus. E nós escolhemos viver assim, segundo os princípios e a feliz é o homem que obedece os princípios e que anda nesse caminho iluminado e pelas escrituras. Eu quero falar um pouquinho sobre como nós podemos trazer essa luz da palavra para algumas questões que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Nós estamos vivendo um tempo diferentão, esses sentimentos não são novos, mas eu tenho visto, conversando com os irmãos, uma intensificação e algumas coisas, algumas lutinhas. Nós sabemos que nós não andamos por aquilo que nós sentimos, mas nós andamos por aquilo que nós cremos, mas muitas vezes o que nós sentimos atrapalha e muito a nossa caminhada. E aí a gente tem que lutar com vários sentimentos e tem sido muito comum alguns sentimentos nesse momento tão diferente. onde nós tivemos que... Muitas pessoas aqui tiveram seus planos totalmente mudados, algumas surpresas, por exemplo, de desemprego, várias questões, e a questão de não ter uma data para expirar tudo isso, a gente está aí seguindo, e são tantas... Cada um com a sua... passando aí o seu momento e tendo que se reenquadrar, realinhar, enfim. Então, nós temos que lidar com vários sentimentos. Esses dias eu estava conversando com o Luciano em casa, e eu falei, amor, eu estava lendo esse texto de Isaías 26, que diz, Tu, Senhor, conservarás... Isaías 26, 3 e 4. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiar no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. E eu estava lendo no meu devocional e eu fui para ele e falei, amor, olha que tremendo. Existe uma bolha para nós, uma bolha especial de perfeita paz. Deus criou essa bolha, esse lugar de segurança emocional, de proteção, mas ele fala que ele conserva nessa bolha, nesse lugar, aquele que tem um propósito firme e aquele que confia. Hoje pela manhã eu estava conversando com uma irmã e eu falei para ela, ela tem passado durante anos que nós nos conhecemos, caminhamos aqui como igreja juntos, ela já passou por vários trancos e solavancos, e cada vez eu olho para uma mulher mais madura, uma mulher mais crente, e ela estava falando que algumas pessoas recentemente, porque ela passou por mais algumas perdas e momentos difíceis, e alguém falou para ela, você é tão forte, ela falou, não, eu sou bem fraca, a diferença é que eu entendi hoje que eu estou em cima de uma rocha, eu sou fraca, mas a rocha é forte, então, é esse lugar que Deus tem para nós, mas nós precisamos confiar, e a confiança é fruto de conhecimento, a gente não confia em quem a gente não conhece, e tem um jeito de a gente conhecer, que é acender a luz da palavra, quando a gente vai para as escrituras, nós vamos ter o caráter de Deus revelado nas nossas vidas, e na medida que a gente cresce, na nossa comunhão de oração, nós vamos ter mais subsídios para termos essa confiança inabalável, porque a nossa confiança, ela não está baseada nas circunstâncias, nada natural, a nossa confiança está numa pessoa que é perfeita, numa pessoa toda poderosa, numa pessoa que tudo sabe, que não foi pego de surpresa com nada disso, a gente foi, mas ele não, então, nós podemos sim estar nesse lugar, e eu acho demais a gente andar com o crente, porque a gente não é muito normal mesmo, a gente fica felizão, e a gente dorme, tem alguns que têm falado de algumas dificuldades, e é por isso que eu quero lembrar você, quem você é, e como você pode lutar contra alguns sentimentos, porque nós não somos de borracha, e graças a Deus, a gente tem esses sentimentos que a gente luta, porque tudo isso, todas as inquietações dentro de nós, todos os sentimentos, eles nos levam para Deus, se a gente fosse todo abastecido de todas as coisas, talvez a gente se esquecesse dele em alguns momentos, mas a gente só precisa correr para o lugar certo, e vencer a cada dia, amém? Então, o primeiro sentimento que eu queria que nós pudéssemos lembrar, que nós não precisamos ficar submergido aqui por ele, é a angústia, e assim como a febre, ela não é de todo ruim, porque ela mostra que tem alguma coisa errada dentro da gente, e se não fosse a febre, talvez a gente poderia perder algum órgão lá inflamado, sem saber que tinha alguma coisa errada, mas porque a febre denuncia que tem alguma inflamação, a gente se liga e vai cuidar do corpo, a angústia também não é de todo ruim, porque ela é um sintoma, ela é um alarme, que tem alguma coisa errada, mas daí é na nossa alma, quantos aqui já sentiram angústia, aquele aperto assim no peito, que você fala, às vezes você não está entendendo, mas você está sentindo, e isso é uma forma muitas vezes que Deus usa para nos levar a interceder, para realmente levar, a gente levar um clamor profundo por alguém, eu já tive várias vezes essa experiência de pensar, vir alguém na minha mente, junto àquela angústia, você já vai para o joelho, já ora, até que você sinta isso ir embora, e quantas vezes a gente ouviu testemunhos, até assim de livramento, que Deus realmente se comunica conosco dessa forma, e a nossa alma funciona assim também, quando você começa a sentir aquela angústia, porque tem alguma coisinha, que está precisando de uma atenção, e você precisa se ligar, e a palavra de Deus, então ela fala, eu peguei alguns versículos para a gente, extraindo luz para essas situações, o que a gente pode fazer com esses sentimentos, a Bíblia diz assim, em Salmo 121, na minha angústia, clama ao Senhor e Ele me ouve, sabe, eu não sou contra terapias, terapeutas, eles são uma bênção, são instrumentos de Deus, na vida de tantas pessoas, e quando a gente entra em crise, é bom ter alguém que sabe como lidar, nós temos aqui o Renato, que é o que tem nos ajudado, nós temos vários profissionais que são psicólogos, psiquiatras, que ajudam, que tem hora que você precisa correr para os universitários, é um fato, então eu não sou contra, mas nós temos, quando a gente vai lá e você paga uma consulta, o que você vai fazer? Você vai falar, você vai ser ouvido, você vai receber direcionamento, a gente pode marcar essa consulta com o Senhor, porque Ele ouve, e Ele fala, e Ele redireciona, então não estou falando que nós não precisamos, tem hora que eles são bem, são demais, e quando a gente às vezes fica ali, a gente até encaminha alguns de vocês, vamos lá, vamos ouvir os universitários, porque eles estudaram para isso, e eles têm alguns recursos que nos abençoam, mas nós temos que lembrar que nós temos um Deus, que conhece a nossa estrutura, que sabe como nós somos feitos, e quando a gente vai até Ele, a palavra fala, quando eu clamo ao Senhor, Ele me ouve, e gente, há algo terapêutico nessa questão de você ser ouvido, é que tem muito cristão que ora, como se só estivesse falando, mas tem alguém, tem um par de ouvidos ali, atentos ao teu clamor, atentos ao que você está falando, aquilo que você, você tem que crer nisso, porque isso faz toda a diferença, eu usufruo muito desse benefício de ser crente, gente, eu vivo realmente falando com o Senhor, eu amo colocar para fora com Ele, tudo aquilo que eu sinto, eu me reorganizo conversando com Ele, e eu amo toda a direção que Ele dá, para cada, desde as pequenas coisas, até as grandes coisas, e os pequenos passos a serem dados no dia a dia, dentro da minha casa, até os grandes passos, eu amo esse lugar, todos nós temos acesso, é algo tão especial quando a gente se sente ouvido, eu amo quando eu estou com as minhas amigas, com os meus amigos, e a gente, um fala, o outro escuta, mas mulher tem uma capacidade, um superpoder, que a gente fala todas ao mesmo tempo, e quando às vezes a gente senta, principalmente nesse tempo, que está raro você poder ter alguém para você falar, a gente fala ao mesmo tempo, todo mundo se ouve, sai todo mundo mais feliz do que estava, pelo simples fato de você ser ouvido, de você colocar para fora, e nós temos esse lugar para aliviar a angústia, que é falar com o nosso Deus, Ele vai realmente nos ouvir, creia nisso, use essa bênção que te está disponível, de ir até o Senhor, lá no Salmo 119, versículo 143, a palavra diz assim, sobre mim vieram tribulação e angústia, todavia os teus mandamentos são o meu prazer, então uma outra dica aqui, uma outra luz para o nosso caminho, bateu a angústia, vai para as escrituras, porque a Bíblia é a palavra de Deus, e se você quer que Deus fale com você, vai lá para o livro abençoado, um livro vivo, e creia que Deus vai ministrar algo ao teu coração, fica lá, fica lá, vamos fazer o gancho aqui, que nós estamos nos 100 dias da palavra, e para você poder ler toda a Bíblia em 100 dias, você precisa ler 12 capítulos, então, gente, eu sou uma pessoa que não tenho aquela habilidade de uma leitura super dinâmica, e eu ainda sou meia, tipo assim, eu começo a ler, aí eu começo a ficar aleluiada, eu já choro, eu já grifo, eu já desenho versículos, sou dessas, então às vezes os meus 12 capítulos, a gente demora, mas eu não deixo de pagar, eu faço prestações, de manhã 4, na hora do almoço 4, à tarde 4, antes de dormir 4, aí você paga a conta 12, tem dia que vai de uma vez, mas é difícil eu conseguir ler os 12 de uma vez, mas eu vou, e a gente fica lá em casa, é até engraçado, fica todo mundo andando com a Bíblia, e todo mundo pagando ali o dia inteiro, e a última vez que nós fizemos foi assim também, os 100 dias a gente estava de férias, e todo mundo ali, sabe, a gente às vezes sentava, falava, a gente acabou de comer uns minutinhos, para a gente pagar um pouquinho da nossa conta, que todo mundo ia, e é maravilhoso, nós precisamos realmente nos encher, então você que ainda não entrou, dá tempo, está no comecinho, corre lá, vamos junto, vamos ler a palavra, vamos nos encher, vamos acender a luz para as nossas vidas, amém? Quantos já estão aí envolvidos nos 100 dias? Vamos lá, os corajosos aí, aleluia, quem já fez a última vez também? Levanta a mão. Gente, são demais, super fã de vocês, uau, parabéns, mamãe quer e fica feliz, quando vê os filhinhos lendo, parabéns, vamos mesmo ler a palavra de Deus, ela vai nos dar subsídio, porque na hora que aperta, é que a gente conhece, o que a gente tem do lado de dentro, e eu não sei, tem hora que eu fico tão decepcionada comigo, gente, não sei se acontece lá na casa de vocês isso, mas tem hora que a gente tem que parar tudo de lá, voltar para a casinha, sabe, vai lá orar de novo, vai ler mais um pouco, então a gente tem sim, nós precisamos ter essa consciência, e aproveitar esse movimento aí, então vai lá, pega os seus 12 capítulos por dia, e só vai, quando vê passou 100 dias, é lindo, você leu a Bíblia inteira, eu ainda leio e deixo tudo colorido, é porque eu gosto de ver um arco-íris depois, a hora que vai virando, nossa, está tudo lido, que lindo, é lindo, gente, passa, só faz, vocês vão ficar muito felizes de terem feito, Salmo 31, 7, 8, diz assim, eu me alegrarei, e regozijarei na tua benignidade, pois tens visto a minha aflição, conheceste as angústias, da minha alma, e não me entregaste nas mãos do inimigo, firmaste os meus pés em lugares passosos, sabe, nós temos recursos em Deus, para vencer os nossos dias de angústia, então, Ele tudo vê, Ele tudo sabe, então aproveita, se tem esse alarme, e se de repente você tem se sentido assim, aproveita para mergulhar em Deus, vai para a palavra, clama ao Senhor, e cresce a nossa comunhão, e eu sei que muitos de vocês, tem provado isso, durante a vida de vocês, seria muito legal, se a gente pudesse sempre depois abrir, ouvir as histórias uns dos outros, porque eu fico curiosa, alguns contam, e é muito legal ver como, a gente vai vivendo isso no nosso dia a dia, como o Senhor realmente nos tira desses lugares, de escuridão, de dificuldade, e eu tenho certeza, que se você chegou aqui angustiado, nós vamos orar juntos, e você vai sair daqui renovado, você vai sair daqui animado em Deus, nos fortalecido, porque Ele tem isso para nós, nesse dia, amém? Um outro sentimento, que eu tenho visto muitas pessoas lutando, nesse período diferentão, é a tal da ansiedade, muitas pessoas têm compartilhado, que têm provado novos níveis de ansiedade, e tem aquela que se manifesta até com taquicardia, quando o coração dispara, a respiração altera, quando você tem realmente aquela crise de ansiedade, olhando para todo o cenário, e o nosso segredo é a gente tirar os olhos do cenário, mas às vezes a gente insiste em ficar um pouquinho mais preso em tudo isso aqui, e as notícias chegam, e eu sei que tem muitas coisas que nós estamos lutando, mas nós precisamos entender que a Bíblia nos repreende sobre isso, que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, a palavra de Deus nos fala, mas isso não significa que nós não vamos sentir ansiedade, mas quando a gente sente, não é para ficar nesse lugar, a gente precisa se levantar, a gente precisa lutar, e a gente precisa sair desse quadro. A gente não pode fazer igual um relógio que começou a fazer um cálculo de quantas vezes ele iria fazer tic-taquear, que é fazer o seu tic-tac, no período à frente, e ele começou a fazer a conta. Num segundo, ele fazia duas vezes. Isso quer dizer que num minuto seria 120 vezes, numa hora, 7.200 vezes, durante o dia de 24 horas, 172.800 vezes. Num ano, ele começou a pensar, e aí viu que iam ser 63 milhões de vezes. Ele pifou. Gente, era uma piada. Sério, eu achei que vocês iam rir. E foi a segunda chance, de manhã também ninguém riu, mas eu insisti, eu falei, vai que a noite funciona, não é mesmo? Obrigada que vocês riram depois. Valeu. Vocês ficaram com dói, eu senti, mas obrigado mesmo assim. Então, é uma brincadeira, lógico, com o relógio ali que começou a fazer, mas acontece com a gente. Se você começa, mas e se? E se? Mas e se então não der? Mas e se? E eu que ia arrumar meu namorado esse ano, agora eu nem saio mais de casa. Misericórdia, eu ia casar, meu casamento foi suspenso, mas e se? Ah, minhas contas agora, meu salário. Não, meu emprego não deu. E se? Pifa. O nosso sistema entra em curto, a gente não dá conta. E a Bíblia nos alerta que nós devemos realmente ficar ali, viver cada dia de uma vez. Em Mateus 6,34, a Bíblia diz assim. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então, o que te preocupa hoje, sabe? É só para hoje. Não fica aí, sim, 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 sim. Não, vem se vai matando um gigante por dia, sabe? Agradeça, como a oração do Pai Nosso nos ensina assim, o pão de cada dia é um dia de cada vez. Nada de ficar conjecturando, nada de ficar... Não deixa a ansiedade tomar o teu coração. A Bíblia fala cada dia, um de cada vez. Então, quando você sentir que você está nesse quadro ansioso, lembra que a palavra te chama para você andar calminho, para você ser cheio do Espírito Santo, para você ter mansidão, para você ter domínio próprio, para você ter alegria, mesmo na pandemia. Não tem uma exceção lá, sabe? Não tem um quadro, exceto nos dias tão diferentes que nunca foram vividos durante tantos... Por tanto período. Aí você está ali liberado de ser frutífero, de frutificar no Espírito Santo. Não tem essa exceção. Então, nós precisamos lembrar que nós temos um Deus que é mais do que suficiente. Esses dias eu ouvi uma psicóloga cristã falando algo que eu achei tão lindo. Ela disse que quando alguém está numa crise de ansiedade, tem várias técnicas que você pode usar para ajudar o seu corpo a ir voltando, para cortar esse desritimado no coração, para você ir normalizando a sua respiração. E ela estava dando uma dica. Eu estava ouvindo ela em uma administração. Mas uma das dicas que ela deu, eu achei tão lindas. Eu achei... Eu falei, uau! Porque ela falou que quando você abaixa a sua cabeça bem embaixo, não vou dobrar aqui, mas quando você coloca a sua cabeça assim, o mais baixo que você consegue... Sabe quando você sente o sangue vindo e irrigando aqui, a frente que você sente aqui, parece que o sangue desceu, que fica meio pesado a cabeça? Ela falou que quando isso acontece, existe algo que é próprio do nosso organismo, que essa irrigação aqui sanguínea, nessa parte da cabeça, ela vai cortar o quadro de ansiedade. É algo natural que ajuda. Então, olha que lindo, porque é a posição que a gente ora. Quando a gente se coloca de joelho e taca a cara lá no chão, a sua cabeça está indo mais baixo do que a altura ali. Vocês entenderam a posição, não é? Ali de joelho, cabeção lá embaixo. E você sente, às vezes, quando você está inclinado assim, oração, o sangue descendo aqui. Porque às vezes a gente levanta com a testa ali vermelha. E é algo que eu achei tão interessante, porque você faz algo ali na oração, mas até o seu corpo ali, Deus já preparou um subsídio para você ser ministrado até. Eu achei sensacional. Então, se você se perceber assim, clama e taca a cara no chão. Faz o movimento lá do seu joelho e vai lá, porque é algo também que vai te ajudar naturalmente o seu corpo faz isso. E lá em Filipenses 4, 6 e 7, a Bíblia diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, vira aí para o sermão do seu lado e fala de máscara mesmo, não tem problema. Olha para ele e fala coisa alguma. Deu para ouvir, até eu ouvi daqui. Não sei porque parece que a máscara abafa. Gente, eu não sei vocês, mas eu vou no mercado e eu grito com caixa, eu grito com as pessoas. Depois, às vezes, eu grito tanto, eu falo, desculpa, é que eu achei que a máscara ia abafar, não abafou tanto. Tem hora que eu peco, tem hora que eu falo, as pessoas ficam, hã? Hã? E aí, tem hora, agora eu achei, mas deu para ouvir. Vocês falaram certinho, né? Coisa alguma. Significa coisa alguma. Quer dizer, nada. Não é para a gente andar ansioso por nada. E a Bíblia, ela é clara nisso, ela fala em tudo, porém. Então, a Bíblia está falando, não ande assim, mas o que acontecer, o que rolar em tudo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. a bolha de novo, a perfeita paz. Deus está falando, olha, quando você, você pode até sentir, mas aí o que você vai fazer? Você vai orar, você vai clamar, você vai suplicar, você vai levar aquilo que está roubando a tua alegria, que está atrapalhando a sua caminhada para Deus. Em tudo, você vai ser conhecido nos céus pela sua oração e também com um coração agradecido, que a palavra também fala isso, com tudo isso e com ações de graça. porque um dos segredos do cristão ter uma vida bem sucedida é também ter o seu coração cheio de gratidão. A gente não pode só ser chorar mingão, que só pegue, que só reclama, que só vê a parte ruim, porque no meio disso tudo a gente tem muitas coisas para agradecer. Nós temos muitas coisas para sermos gratos, no meio de todas as lutas, no meio de todas as tempestades, no meio de todas as dificuldades, sempre tem coisas lindas e especiais para serem observadas e serem consideradas com um coração agradecido diante de Deus. Amém? Então, em nome de Jesus, que toda a ansiedade cesse. E um outro sentimento que tem sido comum nesses dias é o medo. Aliás, o medo não é tão novidade assim. O ser humano tem, cada um tem os seus medos. E eu tenho, sempre que eu, eu lembro sempre dessa experiência que foi uma experiência ridiculamente, ridícula, mas assim, o meu medo, porque eu lembro que uma das primeiras vezes que eu saí para ministrar em um acampamento de mulheres, eu estava sentindo o peso da responsabilidade, eu não tinha experiência com o mundo espiritual, e toda a equipe de intercessão ficava vindo falar, pastora, a gente está sentindo muito o peso espiritual, e a gente está sentindo muita, sabe, a gente está tendo visões de demônios, eu ficava, está tudo bem, em nome de Jesus, está amado, a gente vai continuar, e eu fazia uma cara assim, está tudo bem, está tudo bem, eu ficava, Deus, misericórdia, Deus, os maridos nem aqui não estão, eles deixaram a gente aqui, o Senhor é com a gente, o Senhor é conosco, o Senhor é na frente, aí vinha a outra, está tudo bem, está tudo bem, Deus está conosco, minhas irmãs, eu, aleluia, misericórdia, o Senhor, porque assim, era tudo novo, e a gente estava assim num ambiente realmente que era, a Josi estava lá, não lembro se a Lese estava, mas a gente foi assim, uma das nossas primeiras experiências, isso muitos anos atrás, e eu lembro que um dos momentos que a gente estava ministrando, que o lugar das administrações era um pouco retirado, eu senti vontade de ir no banheiro, mas eu estava lutando, eu falava, não, eu nem preciso ir, porque o banheiro era longe, e tinha um corredor sinistro, e eu estava falando, ah, não, vamos ficar aqui todo mundo junto, juntos somos mais fortes, somos melhores, não é mesmo? Só que eu precisei ir no banheiro, falei, vou ter que encarar isso, e eu fui orando em línguas, fui ali marchando, falei, em nome de Jesus, nenhum mal e tal, e eu estava quase chegando no banheiro, já estava assim, ouvindo aquela música da Vitória, tan, 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 tipo, cheguei, está tudo bem, gente sai, e eu sempre falava para as mulheres em retiro, eu sempre falava, gente, dá uma folga para o teu cabelo, seja feliz, nada de chapinha, nada de secador, só estamos nós aqui, vamos ser felizes, põe o teu chinelo, e sabe, fica livre, e teve uma irmã que levou super a sério o que eu falei, e a hora que eu estava chegando no banheiro, ela estava saindo, e gente, eu levei um susto com ela, que eu pulei assim, um metro e meio para trás, assim, e eu não tinha nem, eu dei um grito, foi uma coisa ridícula, assim, e ela falou, o que foi? Ela assustou com o meu susto, sabe quando, né, você assusta com o susto do outro, teve um dia também que eu dei um susto a uma pessoa sem querer e assustei também, como essa irmã, que o Luciano, a gente estava com pressa fazendo algo, e tinha que entregar o documento para alguém, não tinha onde estacionar o carro, então ele falou, Kelly, você desce rapidinho, entrega e eu paro no posto, então, aí você, tipo, vai correndo ali, a gente vai embora, beleza, eu desci no lugar aqui em Curitiba, entreguei o documento, fui correndo no posto, eu vi o nosso carro, abri a porta, eu sentei, quando eu sentei, um cara diferente, estava no volante, e ele gritou, e eu olhei para ele, e o Luciano estava no carro da frente, dando a Isara, no retrovisor, assim, falei, que lindo, né, a pessoa, assim, os carros eram iguaizinhos, eu estava com pressa, e acontece, e assim foi eu com a irmã, também no corredor, ela deu um grito, eu dei um grito, depois eu não tinha como explicar para ela, tudo que estava acontecendo, eu falei, ai, eu assusto fácil, ai, eu entrei, foi assim, né, e tem mais pessoas que assustam, até, a gente tem uma história na Bíblia lá, em Mateus 14, 26, quando os discípulos estavam no barco, e Jesus vinha vindo, andando sobre as águas, eles estavam, acho que tensos ali, com todo o quadro do momento, e a Bíblia fala que eles gritaram de medo, porque acharam que era um fantasma, sabe, às vezes a gente está numa tempestade da vida, assim, que a gente, é Jesus chegando, e a gente está lá, ai, é um fantasma, e é o próprio socorro chegando, é o próprio Jesus, e a gente está ali assustadão, né, quais são os seus medos, eu não sei do que que você tem que enfrentar, e quando você vai fazer um Google na lista de fobias, gente, eu fiz isso, porque me deu curiosidade quando eu estava fazendo o esboço, eu falei, deixa eu dar uma olhadinha nas fobias, tipo, aracnofobia, medo de? Muito bem, vocês estudaram, claustrofobia, lugar apertado, muito bem, vamos lá, vocês sabem esse, cacaridafobia, hã? Alguém falou? Não, barata, gente, você tem cacaridafobia, peraí, não consigo nem falar de novo, cacaridafobia, nossa, que chique, né, se você tiver, agora você tem um nome, você não precisa mais falar que você tem medo de barata, usa isso que vai ficar mais chique, mas tem várias fobias, é uma lista interminável, é coisas assim, medo de ouro, gente, eu quero falar, esse medo eu não tenho, se você tiver medo de ouro, eu falei, gente, é possível, alguém tem medo de ouro, medo de vento, tudo bem se o vento for forte, mas assim, são os medos, se você depois tiver curiosidade, dá um Google para você ver, é uma lista sem fim, com nomes bem esquisitos, e enfim, agora teve um que eu estava lendo, achei tão inusitado, eu falei, olha, descobriu o nome para aqueles trintão que fica jogando videogame, eles têm uma fobia, na verdade, vocês sabiam disso? Eles têm ergofobia, é medo de trabalho, né, eu não sabia, gente, agora eu tenho até mais compaixão, né, para esses cidadãos aí, eu não entendia, até que eu visse egofobia, eu falei, ah, está explicado, né, mas, quanto aos nossos medos, não importa, né, o que é que a gente tenha medo, não sei, o que você luta aí dentro de você, e às vezes a gente ri, mas, eu sei que quando a pessoa luta por aquilo, é muito difícil, para algumas pessoas, para a gente, às vezes não faz sentido, né, para mim não faz sentido quase nada, até que alguém vem e fala o medo que, ah, eu entendo melhor esse, né, porque cada um tem a sua história, o seu plano de fundo, as suas experiências, o que te levaram a ter medo dessa coisa, e o ser humano assim, incrível, né, então, por mais que a gente esteja rindo, se você tem uma dessas boias, a gente não está rindo de você, a gente tem empatia, mas é que é, assim, a gente lê, imaginar algumas circunstâncias, mas é possível, e a gente respeita, né, porque às vezes a gente brinca assim, de repente você sofre com uma dessas coisas, exceto a ergofobia, que a gente sabe como ter cura, eu posso ajudar você, enfim, vamos lá, então, um outro texto que agora fala de medo, Salmo 34,4, Busquei ao Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores, a gente vai ver que quando a gente traz luz para as nossas situações de tensão, para as nossas situações de dificuldade, a Bíblia aponta um caminho de busca, então a Bíblia está falando, olha, você está com temores, busque ao Senhor e você vai se sentir acolhido, o acolhimento é algo tão especial, então, quando você está ali realmente tomado por alguns medos, por algumas dificuldades, por algumas batalhas, você pode entrar nesse lugar de acolhimento, você pode entrar nesse lugar, onde você se sente abraçado, eu estava lendo um Salmo que eu amo, que é um dos meus preferidos também, desde que me converti há muito tempo atrás, esse versículo sempre foi muito especial para o meu coração, e é o Salmo 37, e eu gosto muito de uma porção ali do 3 ao 8, que é a minha preferida, mas o 4 diz assim, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração, e tem uma outra versão que fala, deleita-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração, e eu estava meditando nessa porção, e eu estava vendo várias palavras no original, ali desse de 3 ao 8, mas o que me chamou muita atenção foi que no versículo 4, ali do Salmo 37, a expressão deleita-te, é tão interessante, porque a Bíblia fala assim, é uma posição onde você está acostumado a mimos, eu falei, Deus, que demais, esse acolhimento que há na presença de Deus, esse deleitar em Deus, esse confiar, entregar o caminho, que é todo o contexto ali do Salmo 37, te coloca num lugar de acolhimento, nesse lugar de ser mimado por Deus, nós somos filhos amados de Deus, Ele tem mimos para nós, e lê esse mimo, desde você receber um presentinho inusitado, uma cartinha, um versículo, uma palavra de encorajamento, às vezes, eu leio o mimo de Deus, em coisas simples que me secam, e a gente precisa ter esse entendimento, que quando a gente se agrada do Senhor, a palavra dEle nos diz que nós vamos ter os desejos do nosso coração satisfeitos mesmo, então, creia nisso, amém? Agrada-te dEle, deleita-te nele, vai para essa bolha, vai para esse lugar de acolhimento, que eu tenho certeza que essas lutas com esses sentimentos, você vai superar rapidinho, em nome de Jesus, você vai sair desse quadro, eu sei que muitos de vocês têm vencido, no seu dia a dia, eu sei que não está fácil para ninguém, mas o importante é que a gente não fique debaixo dessa nuvem de desespero, não aceite isso, se bateu, do jeito que bateu, vai embora, em nome de Jesus, amém? Nós somos vencedores em Cristo Jesus, lá em José 1,9, a Bíblia diz assim, não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares, então, a gente não vai andar por aí medroso, a palavra de Deus nos chama para sermos corajosos, nos chama para sermos valentes e nós podemos sim ser nele, ele é a nossa rocha, ele é a nossa firmeza, então, a gente pode seguir, em nome de Jesus, e nós vamos ter vitórias para contar desse período, eu já tenho ouvido testemunhos incríveis, nesses dias um irmão me ligou, e falou que estava muito preocupado, muito triste, muito abatido, porque o desemprego chegou no meio da pandemia, e ele não via possibilidades, assim, naturalmente falando, e quando ele me ligou, ele começou a falar, eu estou tão preocupado, eu estou tão triste, eu estou ansioso, eu não tenho conseguido nem estar bem para a minha família, a gente está tudo preso aqui em casa, e eu estou virada no que é aquilo, porque eu estou preocupado com as contas, eu estou preocupado com isso, preocupado com aquilo, e ele estava uma lista ali, aí eu falei para ele, eu falei, olha, você tem opções, cada ser humano, mediante as suas dificuldades, suas batalhas, a gente tem opções, a gente pode se entregar ali, e se render, e ficar nesse lugar de, ó céus, ó dia, ou você pode ir para a batalha, ir para a luta, eu falei, e tu é crente ou não é? E eu falei, me deu assim um ímpeto, me deu uma coragem ali, eu falei para ele, eu falei, se eu fosse você, eu me levantava agora, eu começava a orar, e fala qual é o emprego que você quer para Deus, e deixa ele te surpreender, que Deus é o que você serve, porque o que eu sirvo, é um Deus maior do que as minhas dificuldades, é um Deus que pode abrir, realmente, sabe, as portas, não importa a situação, e eu comecei a encher, realmente, o coração dele com fé, porque o meu coração se encheu de fé, só de lembrar quem é o nosso Deus, e aí eu falei para ele, eu falei, tu é ou não é crente? Porque crente ora, crente clama, crente espera em Deus, crente vence, a gente também passa pelos nossos, a participação, a gente passa na luta dando glória, aleluia, amém? Gente, não sei como vocês estão passando, porque tem uns que não estão muito animados, mas, assim, eu creio que vocês, gente, a minha mãe tem 70 anos, ela é uma lindeza, assim, e ela tem a sua, esses dias, esses períodos, a gente tem se divertido com as técnicas dela de vencer os momentos, porque ela tem ficado bastante sozinha, meus irmãos moram perto, mas, assim, ela tem escolhido ser bastante cuidadosa, e daí, esses dias, ela vai mandando foto, e a gente se diverte como família, ela tem uma roupa de bailarina de Jesus, e que ela nunca dançou na igreja, mas ela sempre quis ser bailarina, então, ela é a bailarina de Jesus na cozinha da casa dela, e daí, ela coloca aquela música, alegria, e brado de vitórias para sempre, e o justo do Senhor, ela mandou a coreografia para a gente, para alegrar também os nossos dias, e ela dançando, e celebrando, e outro dia, ela manda ela fazendo ginástica, com garrafas de água, de cinco litros, gente, cinco litros, uma em cada canto do cabo da vassoura, senti até uma vergonha, até peguei uma de um litro e meio ali, para levantar também, e ela faz coisas, ela vai levando, ela vai lidando, ela põe realmente louvor, e coisas que a gente sabe, que tem que fazer, e eu vejo ela vivendo isso, trazendo realmente louvor, trazendo alegria, vencendo esses dias difíceis, então, vamos passar pelas nossas provas, realmente dando glória, fazendo bonito para Deus, falando, Deus, o Senhor é suficiente, é mais do que suficiente, e o irmão que estava lá, na Lamentações, ele decidiu orar, e ele recebeu o melhor, a proposta, assim, dos sonhos da vida dele, ele está empregado, ele foi contratado, em meio à pandemia, o RH estava com dificuldade, até de finalizar o processo, e ele contou, para falar, como, ele ligou para contar, como que tinha sido, e ele falou que, quando o pessoal do RH ligou, para falar os benefícios, a esposa ria dele, porque, ele sabe aquela, tem uma piada que fala, que o cara não queria rir, ficou com aquele gesso, assim, no pescoço, e ele falou que ele teve que segurar, assim, para não fazer, para não assustar a moça do RH, porque ele tinha vontade de, dar gargalhada, porque ela, estava assim, Senhor, eu só queria ter certeza, que você entendeu, qual é o teu plano de saúde, o teu plano de saúde, te dá acesso, não sei o que, não sei o que, ela, certo, você entendeu, ele, e disse que ele ficava segurando, assim, porque ele falou que é o melhor plano de saúde da vida, o melhor salário da vida, as melhores, sabe, tudo, e até como profissional, aquilo que ele estudou tanto, e vai ter a chance de poder viver, então, creia, meu irmão, Deus não tem filho preferido, sabe, e ele nem foi atrás, essa vaga, vieram atrás dele, se não é coisa do céu, isso eu não sei o que é, meus irmãos, porque, gente, então, creia que Deus tem isso para você também, ouse, levanta, tu é crente ou não é? Tu é crente ou não é? Aleluia, é isso aí, né, vamos levantar, vamos pôr a tristeza para correr, vamos pôr a angústia para correr, vamos crer que Deus tem milagres para fazer na nossa casa, ele tem provisão, nós precisamos fazer a nossa parte, deixar ele fazer a dele, é assim que funciona, a gente só faz o que a gente pode, e a palavra fala que a gente tem que exultar de alegria, que a gente tem que clamar, então, a gente vai fazendo isso, e deixando ele fazer a especialidade dele, que é milagre, que é sobrenatural, que é, sabe, fazer tudo que ele sabe fazer, a gente só vai, em nome de Jesus, uma outra coisa que eu tenho visto, assim, vários irmãos ali, é o pacotão, a tristeza, então, já falei aqui, põe para correr, um dos versículos, Filipenses 4,4, alegrai-vos sempre, no Senhor, sempre, outra vez digo, alegrai-vos, é assim o versículo de Filipenses 4,4, sempre, 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 mas está difícil, se alegra no Senhor, eu falei que esses dias eu estou vivendo, a minha netinha a qualquer momento pode nascer, eu estou aqui assim, e eu não posso ir vê-la, mas eu estou, aleluia, Deus sabe todas as coisas, e está tudo bem, porque ele não perdeu o controle de nada, e na hora que der, eu vou para o abraço, mas a gente tem que lidar, sabe, e deixar realmente o consolo, virar alegria, vir, e você se alegrar, coloca os olhos nas coisas boas, então, a minha alegria é porque ela está chegando, eu não vou poder estar lá, mas ela está vindo ao mundo, e você vai celebrando, você vai louvando ao Senhor, lá no Salmo 32,11, a palavra diz assim, alegrai-vos no Senhor, e regozijai-vos, ó justos, exutaiva a todos que sois retos de coração, e eu achei tão lindo, que lá no versículo 33, uma Bíblia diz assim, aos retos, fica bem louvá-lo, ou seja, você orna com louvor, você combina com louvor, aos retos, cabe bem louvá-lo, então, louve o teu Deus, louve o Senhor, abre a sua boca, creia no seu coração, Ele sempre foi digno, e Ele continua sendo digno da nossa adoração, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, na dificuldade, na vitória, sempre, sempre, na luta, na tempestade, no dia bom, no dessolarado, na primavera, no verão, no outono e no inverno, sempre, amém? Que nós possamos realmente ter esse coração, que vence, como eu falei, nós não andamos por aquilo que nós sentimos, nós andamos por aquilo que cremos, isso que você está sentindo, está roubando a alegria da tua salvação, põe para correr esses sentimentos, pratique, coloca a luz nesses sentimentos, e vai para o clamor, vai para o joelho, vai, você vai vencer em nome de Jesus, lá em Provérbios 3, 5, a Bíblia diz, confia no Senhor, de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento, gente, e estribar é você se apoiar, e isso é uma armadilha, que a gente realmente precisa tomar muito cuidado, a Bíblia fala, confia, isso é o certo, apoiar a sua vida, no seu próprio conhecimento, no seu próprio intelecto, é furada, a Bíblia fala, não se apoie, no seu próprio conhecimento, não tenha, sabe, aquilo que você está vendo, que você está lendo da situação, aquilo que você está interpretando, por mais importante, porque os princípios da palavra, devem reger a nossa vida, confia no Senhor, confie no Senhor, não confie na sua razão, naquilo que você consegue equacionar, não vá por esse caminho, que é perda de tempo, em nome de Jesus, que você possa realmente, colocar, alinhar a confiança do teu coração, no Deus que tudo pode, amém, eu quero que você vá ficando em pé, e a gente vai estar orando junto agora, e lá em Salmo 112, no versículo 1, a palavra de Deus nos fala, aleluia, como é feliz o homem, que tem prazer nos seus mandamentos, que nós sejamos felizes, por ter prazer na lei do Senhor, nessa luz, que ilumina realmente os nossos passos, o nosso caminho, que nós possamos andar, realmente dirigidos, guiados pela liderança do Espírito Santo, porque os filhos de Deus, são dirigidos pelo Espírito de Deus, amém, nós não estamos sozinhos, e eu queria que a gente pudesse, agora, estar orando juntos, e se você, por acaso, entrou aqui, angustiado, se você tem lutado com ansiedade, nesses dias, não sei qual é o medo, a gente tem medo de ficar solteiro, nessa lista da fobia, medo de tantas coisas, eu falei, nossa gente, eu me diverti lendo, mas eu não tenho, não deu para memorizar tudo, porque são os nomes diferentões, assim, mas, eu não sei com o que você está lutando, mas Deus conhece o teu coração, e não há batalha, sabe, por mais que dentro de você, possa haver uma expressão, talvez esteja até te paralisando, de alguma forma, quero que você saiba, que o Deus que você serve, é maior do que isso, e Ele pode te tocar, nessa noite, clame a Ele, levante a tua voz, a Bíblia fala, no Salmo 51,6, que Deus tem prazer, na verdade, do nosso coração, Ele não vai se surpreender, de você falar, o que você está sentindo para Ele, porque Ele já sabe, o que está aí dentro, Ele sabe exatamente, o que você está sentindo, eu quero falar, se você está também, nos assistindo, se você está aí, no sofá da tua casa, não sei onde você pode estar sentado, na sua cama, onde você estiver, talvez você também, está lutando com esses sentimentos, com o coração apertado, eu quero dizer, a unção, pode te tocar, e onde você está, então, creia, em nome de Jesus, creia que o Senhor vai te tocar, nessa hora, trazer restauração, eu creio que Deus vai abastecer, os nossos pulmões, com um novo oxigênio, sabe, vai nos dar realmente, nova força, para a gente seguir crendo, e declarando a nossa vitória, e declarando a nossa vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, nós queremos apresentar, um coração grato a Ti, porque o Senhor é bom, e o Senhor tem cuidado, Senhor, de nós, apesar de tudo, Senhor, nós estamos aqui, com um coração, realmente, para te agradecer, para te exaltar, para te glorificar, Senhor, e nós apresentamos também, a nossa alma, nós não permitiremos, nós não ficaremos distante de Ti, porque se a nossa alma, está travada, nós vamos conectar, o nosso espírito, aquilo que nos liberta, Senhor, e nós vamos conectar, ao Teu coração, a Tua palavra, e vamos permitir, que haja vida em nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós damos uma palavra, de ordem agora, a todos os demônios, as trevas, que tudo aquilo, que é espiritual, que possa estar se aproveitando, realmente, desse momento, para entrar nas nossas vidas, trazer qualquer tipo, de aprisionamento, nós damos uma palavra, de ordem agora, na autoridade, que é no nome de Jesus, e eu declaro, libertação, em nome de Jesus, eu declaro, dou uma palavra de ordem, que se retire, todo o espírito das trevas, que tem trazido, aprisionamento, que tem trazido, depressão, que tem trazido, realmente, uma cadeia, para muitos dos Teus filhos, Senhor, nós oramos agora, e repreendemos, e declaramos, que a luz, da Tua palavra, invade o nosso coração, nós ouvimos aqui, nessa noite, porções das escrituras, que nos garantem, que quando nós clamamos, nós somos ouvidos, nós somos socorridos, nós somos fortalecidos, e nós declaramos, que cremos, e recebemos, o Teu toque, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor, tem por especialidade, realizar milagres, o Senhor, o Senhor, é o Deus, do sobrenatural, e é a Ti, que nós recorremos, um Deus, que não foi pego, de surpresa, um Deus, que tem planos de paz, ao nosso respeito, nós confiamos a Ti, e declaramos, que venha a Tua paz, sobre os nossos corações, que venha a Tua alegria, porque a Tua alegria, é a nossa força, em nome de Jesus, eu declaro, um sopro, do Teu Espírito, no coração, dos meus irmãos, das minhas irmãs, que saiam daqui, diferente do que entraram, que saiam fortalecidos, no Senhor, em nome de Jesus, eu oro, para aqueles que estão, nessa hora, nas Suas casas, e a mesma unção, que nos toca, nesse lugar, eu declaro, chegando a esses corações, em nome de Jesus, ser restaurado, ser fortalecido, ser curado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, que em Ti, nós faremos proezas, nós veremos, o favor do Senhor, a Tua provisão, os Teus milagres, esse é um cenário, Senhor, tão oportuno, para nós Te conhecermos, de uma dimensão, ainda mais profunda, de maior intimidade, e eis-nos aqui, Senhor, nós veremos, a Tua glória, o Teu favor, em nome de Jesus, em nome de Jesus.